Fala galerinha do canal, fazendo mais um vídeo aí de trollagem Com a ajuda aqui do meu parceiro Gugu Uma bombinha aqui, vai rolar hoje Vamos soltar uma bombinha aqui, nosso colega aqui vai ser surpreendido Vamos tentar soltar duas ao mesmo tempo, né? O papoco vai cegar A gente vai fechar essa porta aqui de vidro, ó E ele não vai ter pra onde correr não, ó Fechou Já era, cara É sem saída, sem saída Vamos ver só o papoco aqui dentro e a reação dele Beleza, galera? Então, deixa o like aí Você que não é inscrito no canal, se inscreve Deixa o joinha aí, beleza? Valeu, galera Vamos lá, Gugu Tchau, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos lá, Gugu Vai matar o cara Não tem como é? Não tem como é que o arco Você lhe vai jogar aí, olha É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu estou se animando.